O mês de julho está muito movimentado com as atrações do maior São João do Mundo, que segue em diversas cidades do Maranhão. Promovida pelo governo do estado, em Cururupu, a festa foi bonita. Na terra do boi de sotaque de costas de mão, eles tiveram destaque. Na verdade, para a gente, todo o arraial regional está em Cururupu. É uma vitória para nós, porque a gente já anunciava por isso há muito tempo. Então, dançar em Cururupu, sendo representante do sotaque costas de mão, que é o sotaque oriundo de raiz de Cururupu, com certeza é maravilhoso. Teve também dança portuguesa, boi de orquestra, de zabumba, show da banda Mesa de Bar, tudo para que a população possa ter acesso à nossa cultura. Essa região aqui, que é a região ocidental, é uma série muito importante. Tanto é que o nosso governador, Paulo do Crandão, determinou que a gente fizesse o São João nessa região. Que ele tenha um olhar com muito carinho para a região ocidental, desde a parte da inauguração da estrada, que leva até a praia de Araújo. As apresentações no arraial de Cururupu seguem até domingo, 21 de julho, com diversos grupos folclóricos maranhenses e artistas locais. Para os cururupuenses, esse evento trouxe reconhecimento. Para nós é um prazer imenso, a gente está se apresentando aqui, aqui na nossa cidade mesmo, na nossa terra, a coisa nossa. Isso para mim é muito gratificante para o grupo também. Para todos nós aqui de Cururupuenses, é a cidade vizinha. Quem vê a gente lá para São Luís, e aí está chamando a vizinhança aqui para fazer parte desse evento. A programação está acontecendo na Praça do Carvalho, no centro de Cururupu. Participe!